O presidente Magalhães me entrevistou, me questionou aqui onde havia uma pequena mesa e depois eu fui para a tortura, o Magalhães. Mas esse daí, o da Marinha, que foi a pessoa que me recebeu aqui nesta sala e que me mandou para a tortura. E o outro, Paulo, que mudava o nome de Magalhães, Magalhães, Guimarães, para disfarçar a sua identidade, foi a pessoa que comandou a minha tortura e que chegava, era uma das pessoas mais brutais que eu já vi durante todo o período que eu passei aqui, ele jogou a Dalva aqui e começou a pisotear, a dar pontapé, a Dalva já não andava mais, então é uma pessoa que tem que ser chamada pela comissão. Mas será que é o Magalhães? Não, eu não sei, mas eu acho que não é, o Álvaro me diz que não é, porque também conheceu esse sujeito. O Maracanã era isso aqui, não havia a parede? Não havia a parede de parede, não havia a parede de parede, não havia a parede de parede, não havia a parede de parede de parede. Não, não, o Maracanã tinha um lavatório, ele tinha uma espécie, eu calculo, 20 metros, ou seja, provavelmente iria daqui até aquela sala final de tortura que eu acho que era isso aqui, duas salas alimentadas, um banheiro grande, tinha um banheiro aqui, um lavatório, pia, hoje isso aqui está aberto, é o Maracanã que nós estamos escrevendo aqui, e agora subdividiram em celas aqui para cá. Do outro lado que era uma passagem direta, também fizeram isso, dividiram. Aqui, aqui é preciso registrar o seguinte, o Maracanã era o quê? Era uma área de represa. Segura que eu vou largar. Quando a pessoa não estava apanhando... Não, já tinha passado a fase, porque a tortura é uma fase, né? Então, nós entrávamos, era torturado embaixo. Aí ficava lá, quatro, cinco dias, à disposição dos torturadores. Quando você... Você é um perito aí. Pedro, Pedro, você vê as adaptações quando você vê isso aqui, ó. Elevar o piso por causa dos cifões. Isso aqui não existia, para poder fazer essa banheira. O postiço aqui, tiveram que levar o piso para poder botar o cifão e... Agora, essa de companheira é uma construção antiga. É de 70. Esse banheiro... Esse banheiro é antigo, né? Quem levantou e disse para mim, me tiraram a roupa, me tiraram fotografias e tal. Uma sala com muita luz. E ele disse para mim, nós aqui temos orgulho de termos sido formados na Escola das Américas. Eu não sabia o que era isso na época. Eu, quando pude, eu conversei com os meus companheiros e companheiras, ninguém sabia direito o que era. Mas ele declarou isso. Mas depois, é quanta, Pedro? Claro, hoje eu sei o que é a Escola das Américas. Vera, você teve nessa sala roxa? Eu, não, eu estive numa sala ao lado, que era, havia um espelho desses que se vê de um lado e o outro, a pessoa não vê, mas é aqui. É vista, mas não vê. É vista, mas não vê. E naquela sala, ao lado, havia uma cadeira, que é a famosa cadeira do dragão. Mas essas solitárias não eram as geladeiras? Não, não, não. Não, não, não. Eles botaram a geladeira aí dentro. A geladeira era uma instalação imutida. É, ainda, na verdade. Havia, mantiveram as portas de grade e a geladeira era atrás dela. Mas aí, depois, a sala... Tanto que eu fiquei umas horas sentado na frente entre a grade e a porta da geladeira. Mas aí, numa sala de geladeira era uma dessas que eu vi. Numa dessas, por exemplo. Porque aqui era trânsito. Tortura aqui. Saía. Era colocada aqui. Para depois subir ou então... Não, não, depois voltava. Porque só saía desse circuito interno aqui. Quando estava voltado, aí se subia. Mas então era solidária, roxa, solidária. O nosso grupo ficou aqui, daqui ele vai para a vida militar. E continua lá. E a solitária, você calcula que ela tinha quanto? Um metro e meio? Tinha largura? Tinha mais ou menos isso. Um metro e meio. É, tem que dar. Três de profundidade? É, por isso que eu vou te ensinar. Mas... Agora, entre as solitárias era a parede ou a grade? As solitárias eram separadas por parede. Uma parede. Com uma sela de ferro, com uma aberturazinha na altura... Na frente. Na frente. Com uma aberturazinha na... Mas entre uma e outra era a parede. Parede, parede. Não havia comunicação? Não, não, não. E uma janelinha gradeada na altura do rosto. Minima. Mas a porta da sela era como? Era uma porta de liça de madeira. Gradeada com uma chapa de aço. Chapa de aço. Chapa de aço. Ela era fechada. Uma chapa soldada. Só abria aquela janela. Tinha a grade de cima e a grade de embaixo. Então, se você ficasse deitado, o carceleiro podia olhar para saber se você estava vivo. Ela tinha uma abertura ali embaixo também. É, tinha uma abertura ali embaixo.